Como trabalhar com arquivos PDF e imagens em um computador é por uma sintoche de graça. O Apple Preview é uma ótima aplicação que permite trabalhar com arquivos PDF e imagens. Claro, o Photoshop é uma ótima aplicação ou programa, mas para muitas pessoas, o Apple Preview pode ser tudo o que você precisa. O Apple Preview permite combinar arquivos PDF, assinar arquivos PDF, reorganizar páginas dentro de um arquivo PDF, adicionar números de páginas a um arquivo PDF e adicionar texto a um arquivo PDF. Entretanto, se você quiser comprimir um arquivo PDF, ou adicionar números de páginas a muitas páginas simultaneamente, você tem que obter outro programa ou aplicativo. Há muitos aplicativos ou programas gratuitos que irão comprimir um arquivo PDF, ou adicionar números de páginas a muitas páginas simultaneamente. Falarei sobre eles mais tarde neste vídeo. O Apple Preview permite alterar o tamanho de uma imagem, ajustar a cor de uma imagem, adicionar texto a uma imagem e salvar a imagem em muitos formatos. Antes de começarmos, gostaria de informar que este vídeo foi traduzido do inglês. Assisti aos vídeos de outras pessoas no YouTube e notei que alguns criadores de vídeos do YouTube alteraram as configurações de idioma em seus computadores e outros não. Portanto, tentei criar este vídeo para pessoas que alteraram as configurações de idioma em seus computadores. E para pessoas que não alteraram as configurações de idioma em seus computadores. Se você quiser saber como alterar as configurações de idioma em seu computador Mac ou Apple, clique no pequeno círculo branco na parte superior. Isso levará você ao meu vídeo chamado Como alterar o idioma em um computador Mac, computador Apple. Fili PDF Como você pode ver, eu tenho dois arquivos PDF. Vou selecionar os dois arquivos PDF e depois clicar com o botão direito do mouse para abrir um menu e rolar até o oitavo comando chamado duplicata. Sempre trabalho com a cópia e deixo o original em paz. Desta forma, se eu errar ou cometer um erro, então o original estará seguro ou protegido. Agora vou abrir um dos arquivos PDF em Apple Preview. Clique no documento, depois clique no botão direito do mouse para abrir um menu. Vá até o segundo comando chamado Abrir com. Em seguida clique em Previsualizar. Como você pode ver, posso aumentar ou reduzir a visão do documento ou da imagem puxando na lateral ou clicando nos ícones mais ou menos na parte superior. Agora dentro da visualização, vá até o top e clique no comando chamado VIEU, e depois desça até o comando chamado TUMBNAIL. Como você pode ver, no lado esquerdo, mostra uma visualização em miniatura de cada página do PDF. Vamos descer para a última miniatura ou página do PDF. Agora vou pegar o outro PDF e arrastá-lo e soltá-lo sob a última página do PDF que está em previsão. Isto combinará ambos os arquivos PDF em um único arquivo PDF. Agora vou voltar ao topo, e sobre editar, vou clicar em Desfazer. Agora vou pegar o outro PDF e arrastá-lo e soltá-lo em qualquer lugar dentro do PDF no Apple Preview. Agora você sabe que pode colocar um PDF onde quiser dentro de outro PDF. Agora volte para o topo, e sob o comando chamado VIEU, desça para o oitavo comando chamado CONTACT-8. Como você vê aqui, esta janela permite que você reordene ou mova uma página para qualquer lugar que você goste. Você também pode selecionar uma página, e então, no topo, em Editar, clique em Apagar, e a página será apagada. Para salvar seu trabalho como um arquivo PDF, não clique em Salvar. Mas no topo, subarquivo, rolar para baixo até o décimo sétimo comando chamado Exportar como arquivo PDF. Depois de fazer ajustes ou mudanças, se você não salvar seu trabalho, talvez não consiga abri-lo mais tarde. Portanto, sempre salve o seu trabalho. Se você tiver selecionado o décimo sexto comando chamado Exportar, então você será capaz de salvar o documento como um arquivo de imagem. Agora vamos voltar ao topo e clicar em Ver e depois selecionar Tombnail. Agora vou selecionar três páginas deste documento, e na parte superior, abaixo de Editar, clicar em Copiar. Em Arquivo, selecione o comando chamado Novo da prancheta. Como você pode ver, ele faz um novo arquivo PDF a partir das páginas selecionadas. Se eu fechar este novo documento, ele perguntará se eu quero salvá-lo. Excluir significa que este documento não será salvo. Agora, no topo, do lado direito, clique no comando chamado Markup. Como você pode ver, isto abriu uma barra de comando adicional abaixo da barra de comando superior. Agora clique no comando chamado Assinar. É o sétimo comando a partir da esquerda. Como você vê aqui, eu tenho três assinaturas. Infelizmente, foram necessárias algumas tentativas para que minha assinatura fosse escaneada corretamente. Se você clicar onde diz Criar Assinatura, lhe dará duas opções para criar uma assinatura. A primeira opção me permite usar o Trackpad para criar minha assinatura. E a opção 2 permite que eu use a câmera do meu computador para criar minha assinatura. Agora, vamos voltar atrás e selecionar uma das assinaturas para acrescentar ao documento. Como você vê aqui, eu posso mover a assinatura para qualquer lugar, e posso fazer a assinatura maior ou menor. Agora no topo, na segunda barra de menu, vá para o último comando do lado direito chamado Estilo de Texto. Este comando permite que você defina a fonte do texto, a cor do texto, o tamanho do texto e se o texto será justificado à esquerda, ao centro ou à direita. O sexto comando da esquerda, chamado Texto, permite adicionar o texto ao documento. Como você vê aqui, depois de digitar algum texto, posso ajustar o tamanho puxando na lateral da caixa de texto para que todo o texto caiba. Também posso voltar ao último comando do lado direito chamado Estilo de Texto e ajustar o tamanho do texto, cor do texto, e fazer outros ajustes usando este comando. Em seguida, posso mover o texto para qualquer local. Assim, você pode usar isto para adicionar números de página. No entanto, isto só permite adicionar um número de página de cada vez. Há sites que adicionarão números de página a todas as páginas e comprimirão o arquivo PDF gratuitamente. Um deles é chamado de Arquivo PDF 24 Ferramentas. Outro é chamado de PDF Filicandi. No topo, vá para o comando chamado Filcolor Preencher Cor. Como você pode ver, a barra vermelha significa que a cor de preenchimento está definida como Sem Preenchimento. Se eu clicar no fundo, que é chamado de Mostrar Cores, então mais opções de cores serão mostradas. Assim, posso definir a cor de preenchimento para qualquer cor que eu desejar. O próximo comando é chamado Border Color, e funciona da mesma forma que o comando Filcolor. O próximo comando é chamado de Estilo de Forma. O Estilo de Forma permite fazer a borda maior ou menor. Agora vamos para o comando chamado Formas. O comando Formas permite adicionar formas ao arquivo PDF ou à imagem. Vou clicar no quadrado para adicionar um quadrado ao documento. Como você pode ver, o quadrado não tem cor de preenchimento. A borda é azul e o contorno do quadrado é meio grande. Como você pode ver, posso fazer a praça maior, menor, e movê-la para qualquer lugar que eu desejar. Como você vê aqui, se eu voltar para preencher cor, cor de bordo ou estilo de forma, então eu posso mudar o quadrado. Como você vê aqui, eu posso fazer a mesma coisa com as outras formas. Como com a flecha ou com a lupa. Como você vê aqui. O comando Skate funciona como um lápis ou caneta. Além disso, você pode mudar a cor, e fazer outros ajustes. O próximo comando é chamado Redact. Ele permite esconder partes do documento. Para utilizar este controle, selecione e destaque as peças que você deseja que sejam redecatadas. Lembre-se, para salvar o documento que você não usa a salvar, você tem que usar o comando chamado Exportar como PDF. Como você vê aqui, depois que salvei o documento, o texto está completamente escondido. Assim, se você enviar o documento para outra pessoa ou imprimir o documento, as pessoas não poderão ver o que está sob a parte vermelha. O próximo comando é chamado de seleção de texto. Como você vê aqui, ele permite copiar o texto do documento, e depois colar o texto em outro documento, como um documento Orta Microsoft. Entretanto, a seleção de texto só funciona se o documento não estiver protegido. Imagens e fotos. Tudo o que você fez com o arquivo PDF você pode fazer com uma imagem estática ou uma imagem, mas os controles de imagem fornecem algumas funções adicionais. Portanto, não vou repetir o que demonstrei com os arquivos PDF. Agora vou abrir a foto em Apple preview. Clique no documento, depois clique no botão direito do mouse para abrir um menu. Vá até o segundo comando chamado Abrir com. Em seguida clique em pré-visualizar. Estou arrastando uma das pontas para ampliar a vista, o que me ajudará a ver o que estou fazendo. Vá para o comando no topo chamado Ferramentas, e depois vá para baixo para o comando chamado Ajustar cores. Como você pode ver, uma janela de controle apareceu. Esta janela permite que você ajuste as cores da imagem. Eu não vou brincar com nenhuma delas, porque cada imagem é diferente. Portanto, você só tem que brincar com cada controle para cada imagem até conseguir a imagem do jeito que você quer. Em seguida, vá para o comando no topo chamado Ferramentas, e depois vá para baixo para o comando chamado Ajustar tamanho. Como vou usar esta imagem ou imagem em um vídeo, tenho que ajustar o tamanho da imagem. Para o controle que diz Encaixar, eu quero selecionar Personalizado. Antes que eu possa mudar a largura e altura da imagem, devo destravar estes controles. Para destravar estes controles, clique no cadeado, ou vá para baixo e desmarque a caixa ao lado do controle chamado Escala Proporcional. Quero que a largura seja 19-20 e altura 10-80. Além disso, estas medidas devem ser em Pichels. Qualquer outra coisa além de Pichels fornecerá uma mensagem de erro. Você pode deixar tudo o resto como está e clicar em OK. Agora vou tornar partes da imagem transparentes. Entretanto, a ferramenta transparente na visualização da Apple está longe de ser tão poderosa quanto o Photoshop. Para tornar qualquer imagem ou parte de uma imagem transparente, o formato deve ser PNG, que é a abreviação de Portable Network Graphics. A imagem não pode ser formatada em JPEG, JPG, TIFF, ou qualquer outro formato. Vamos salvar a imagem como um arquivo PNG. Vá para cima, e sob arquivo, role para baixo e clique em Exportar. Nesta janela, selecione PNG. Quando você fizer partes da imagem, aparecerá um controle adicional transparente chamado Alpha. Alpha manterá as partes transparentes. Se Alpha não for selecionado, então nenhuma parte da imagem será transparente. Agora abra a versão PNG da imagem. Vá até o topo e clique em Marco para abrir outra barra de menu. Ir para o primeiro comando chamado Ferramentas de Seleção. Em seguida, selecione a ferramenta Seleção Retangular. Em qualquer lugar que você desenhe um retângulo, um quadrado ou um círculo, e depois clique em Excluir em seu teclado ou na parte superior sob editar, tornará as partes dentro do retângulo, do quadrado ou do círculo transparentes. A ferramenta Laço Seleção permite que você desenhe um esboço em torno de um assunto, e o que quer que esteja no esboço será transparente depois que você clicar em Excluir. A próxima ferramenta é chamada de Laço Inteligente. Quando você usa esta ferramenta, é melhor selecionar pequenas peças de cada vez. A próxima ferramenta é chamada de Alpha Instantâneo. Quando você usa esta ferramenta, é melhor selecionar pequenas peças de cada vez. Agora deixe-me mostrar-lhe o que isto parece. Mas primeiro, devemos salvar a imagem como um arquivo PNG. Vá para o topo, e sob arquivo, role para baixo e clique em Exportar. Certifique-se de que a caixa ao lado do comando chamada Alpha esteja selecionada. O Alpha manterá as partes transparentes. Se Alpha não for selecionado, então nenhuma parte da imagem será transparente. Eu abri esta imagem e outra imagem no Photoshop. Agora vou pegar a imagem com a qual trabalhamos e sobrepô-la na outra imagem. Como você pode ver, todas as áreas onde colocamos um fundo transparente estão permitindo que a outra imagem apareça. Como você pode ver, se eu importar esta imagem em Final Cut Pro ou em qualquer software de edição de vídeo, ela funcionará da mesma forma. Por favor, clique como, deixe um comentário ou inscreva-se. Obrigado.